1 João 5, 7 e 8. Vamos lá, gente. Primeira coisa, o que as pessoas têm que entenderem é que 1 João 5, 7 e 8, senhores, ela só veio a existir na Bíblia a partir do século XVI d.C., tá? Já começa por aí. Como assim, professor? Então, só está dizendo que não existia? Não, senhores. 1 João 5, versículo 7 e o versículo 8 O versículo encerrava-se até a expressão martiruntes, tá? O texto recebido, conhecido o texto recebido, adicionou a seguinte expressão. Em to urano, ropate rologos, caito agio pneuma, caito agio pneuma, caito agio treis em eisi. En, en, no céu, ropate o pai, rologos o verbo, caito agio pneuma, o santo espírito, cai uto e estes, rop, estes, três, três, em, um, eisi, são. Esses três são um, tá? Esse versículo aí, tá certo? Essas palavras são falsas e não têm o direito de ficar no Novo Testamento. E é certo à luz das seguintes considerações. Agora eu vou fazer duas evidências dentro da exegese, ou dentro da crítica textual, chama-se evidência interna e evidência externa. A evidência externa, ela vai analisar o quê? Primeiro, a quantidade de manuscritos que atestam aquela informação, a sua localização e o seu tipo textual. Quando eu chego na evidência externa, o que existe? A passagem de 1 João, capítulo 5, versículo 7, versículo 8, está ausente em cada manuscrito grego conhecido, exceto oito. Apenas oito manuscritos grego, está essa informação de 1 João 5, 7 e 8. E esses contêm a passagem, o qual parece ser uma tradução de uma recensão final da Vulgata Latina. 4 dos 8 manuscritos contém a passagem com variação na leitura, escrita na mártica, nós chamamos de glossa. Ou seja, essa expressão de João não era uma expressão que estava no manuscrito. No manuscrito existe oito apenas. E esses oito manuscritos datam de quanto? Do século XVI d.C. Mas, de onde veio essa informação nesses códices? Essa anotação estava numa recensão da Vulgata. Veja bem, a Vulgata Latina é do século IV. Quando se fala de recensão da Vulgata, o que é uma recensão? Seria uma atualização. Então, esse versículo, nem parte da Vulgata do século IV de Jerônimos é atestada. Ela é atestada após as recensões, atualizações, senhores. E dessa atualização, dessa recensão, em cima da Vulgata, aí que surgiu isso como glossa. Ou seja, um escritor, que não é o escritor da epístola de João, lógico, foi lá, pegou um manuscrito, uma recensão da Vulgata, aí olhou, analisou, achei interessante, vou colocar aqui, o pai, o filho, esses três são um. E colocou, o que aconteceu? Um outro cupista lá na frente foi, pegou um pergaminho, gostei disso daí. E colocou no pergaminho. O que aconteceu? Quando vai chegar o texto do Recepto, antes do período medieval, quando vai ter a King James, a versão de Lutero, a versão de Reina Valeira, em espanhol, de 1600, alguma coisa, então eles vieram e inseriram isso nas suas edições críticas. O que aconteceu? Após a invenção da máquina tipográfica por Gutenberg, as Bíblias, em outros idiomas, que saíram da King James, saíram de Lutero, vieram com essa glória inserida. Então, isso estava no texto do Recepto, que depois nas outras edições críticas vem inserido esse comentário. Onde é atestado esse versículo? Códice Montifortianos, que data do século XVI, o Códice Regios de Nápoles, que é também do século XVI, do século X, Bolder, na Libra, Oxford, e também o Códice Wolf and Butthel, do século XVI. Aí nós temos um outro Códice, que é do século XVI, que é de Nápoles, o Escorial na Espanha XVI, e também manuscrito do século XVIII, influenciado pela Vulgata Clementina. Só para os senhores saberem que agora estou na parte da exagerada de crítica textual. Então, estou aqui com os elementos que esse versículo foi acrescentado após o século XVI. A passagem não é citada, veja bem, essa passagem de 1 João 5, 7 e 8, não é citada por nenhum pai grego. Existem pais latinos e pais gregos, que, se a tivesse compreendido, certamente teriam empregado na controvérsia trinitária, que existiu entre Sabélio e Ário. Sua primeira aparição em grego está em uma versão grega do latim, que foi no Atos do Conselho de Latrão em 1215. Foi quando surgiu 1 João 5, 7 e 8. Surgiu em 1215. A passagem está ausente nos manuscritos de todas as versões antigas, sendo elas siríaca, copta, armênica, etíope, árabe, eslava, com exceção do latim. Entretanto, não foi encontrado no antigo latim, em sua forma primitiva. Quem é que lidava com o antigo latim? Era o pai da igreja. Tertuliano, Cipriano, Agostinho e a vogata de Jerônimo. Ok? Respondida a pergunta dos senhores, então, se eles estão com a Bíblia em português, que tem 1 João 5, 7 e 8, os senhores estão acertando que é a infalível palavra de Deus. Foi Deus quem colocou, foi Espírito Santo. E agora estou dando as provas que não foi nada de Espírito Santo, nada de Deus, senhores. Isso não veio do autor original. Isso veio, ó, de mil anos após. E os senhores estão aí, comendo gato por lebre. Mas na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, que são os que mais defendem a Trindade, diz o seguinte, no seu comentário, O texto dos versículos 7 ao 8 está acrescido, acrescido na vogata, acrescentado, tá? De um inciso, de um inciso, aí abre colchete, aqui abaixo, entre parênteses, fecha colchete, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da vogata ainda, o qual parece ser uma glossa, que eu falei, marginal, introduzida posteriormente no texto. Vocês querem mais do que a própria Bíblia católica defendendo a Trindade? Tá aqui, ó, eles foram verdadeiros na informação. Aí eu pergunto, cadê a Trindade de primeira João? E agora? Quem defende João? E agora? O que você vai fazer?